Estamos de volta conversando sobre menos dor de cabeça para o fim de ano. A gente quer comprar presente para a gente ou para quem a gente ama e às vezes dá problema. Por isso a gente está recebendo com muito carinho aqui a diretora do PROCON aqui de São José dos Campos, a Jaqueline Nácio. Fique à vontade para fazer a sua pergunta e participar ao vivo com a gente. Pois é, a gente está com a Jaqueline aqui falando de compras e estamos no centro daqui de São José dos Campos, bem no centro, no calçadão, falando sobre a sua segurança na hora das compras. Quem está lá é a nossa repórter, a linda Cris, a famosa Magali, junto com o Coronel Estanelles da Polícia Militar. Eu tenho uma pergunta para o Coronel, viu Cris, em relação ao efetivo da Polícia Militar, que vai estar trabalhando aqui na cidade, em toda a região também, e se eu tiver alguma denúncia, por exemplo, se eu perceber algum flagrante de roubo na loja, se eu devo acionar primeiro o gerente da loja ou se eu já posso acionar direto a Polícia Militar? Bom, você pode acionar o gerente da loja e a Polícia Militar, você pode fazer as duas coisas. Normalmente, as lojas já têm os seus próprios seguranças, principalmente nessa época de grande movimento, eles contratam uma equipe de segurança bastante ativa, né? Então, você acionando o gerente da loja, o segurança vai abordar aquela pessoa com toda a delicadeza, vai conversar com a pessoa, vai esclarecer as dúvidas para saber se realmente está havendo um furto na loja ou não, se apenas eu engano, às vezes uma pessoa se distrai, fica com um produto na mão ali, mas ela não pretende furtar. Então, o ideal é você primeiro conversar com o gerente da loja ou com o segurança. Ok, então. Coronel, só complementando, o efetivo da Polícia Militar já nas ruas, de olho nessas compras de Natal? Sim, sim. A Polícia Militar vai estar com o efetivo reforçado, né? A Polícia Civil, a Guarda Municipal também estarão bastante atuantes nessa temporada de Natal, né? E vocês vão ver muitos policiais aí trazendo segurança para a população nesse período. Ok, então. Quero agradecer demais a nossa repórter Cris, que está no centro de São José dos Campos, aproveitando para fazer suas compras depois do programa, é o Coronel Estanelis e parabenizar pelo trabalho da Polícia Militar aí para garantir a nossa segurança, não só nesse final de ano, mas durante todo o decorrer da nossa vida. Muito obrigada, Coronel. Eu é que agradeço. Obrigada, Cris. Luquinha. Vamos atender uma ligação ao vivo? Vamos. Vamos lá. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, meu amigo. Qual é o seu nome? Fernando. Ô, Fernando, qual é a sua pergunta, amigo? Então, eu queria perguntar, às vezes, quando a gente vai comprar um eléctrico, sei lá, com uma TV, uma geladeira ou até móveis, existe alguma droga que fica insistindo com a gente para fazer o tal de garantia estendida. A gente é obrigado a... quer dizer, obrigado não é, mas a gente fica meio constrangido com isso. É verdade. Nossa, é muito chato. Boa pergunta, Fernando. Olha, não é obrigado, não pode se sentir constrangido. No PROCON, um dia desses, nós recebemos uma pessoa que comprou um celular que custava 270 reais e ele foi com uma prestação de 80 reais, 10 de 80 reais. A gente falou, peraí, como que você compra um celular de 270 reais e aparece com uma prestação de 10 de 80, tudo aquilo, aqueles outros 540, 530 reais, era referente à garantia estendida. Então, foram colocando garantia em cima de garantia, daqui a pouco vão colocar o quê? Garantia de roubo, queda, queda de asteroide. Tem como reverter? Tem como reverter. A gente faz devolver o que ele já pagou e o cancelamento dali por diante. Porque a garantia estendida pode ser oferecida, porém, não pode ser imposta. Exatamente. Porque é uma coisa absurda. Isso já é má-fé, né? Já é má-fé e é uma forma de constranger. E muitas vezes a pessoa adquire sem querer. Ok, então. Dá tempo de mais perguntinhas, Luquinha? Voltar àquele assunto de receber a mercadoria, aceitar ou não, porque o querido disse assim, os correios não aceitam que você abra o pacote e devolva. Eles falam que não podem aceitar o pacote aberto e já aconteceu isso com ele. Então, qual que é o procedimento? Receber algo em casa. Certo. Ele vai ter que aguardar, porque isso não é uma liberalidade dele aceitar ou não. É um procedimento que você pode adotar sim. Porque você está recebendo, você comprou, você tem a possibilidade de verificar se aquele produto está adequado ou não. É a mesma coisa quando a pessoa fala, olha, eu aceito a devolução do produto, só que ele tem que estar fechado ou lacrado. Não é assim. Agora, em relação à Black Friday, vamos bater na Black Friday outra vez. Garantia. A Black Friday, muitas vezes, não garante a garantia do produto. O fato de ter uma promoção ou uma oferta não pode suprimir os direitos básicos que são garantidos em legislação. Então, o fato de ter Black Friday, de ter desconto, não pode suprimir garantia, não pode suprimir o direito de troca quando você faz através de sites ou compra via telefone, recatálogo. Então, o fato de ser Black Friday não tira direitos e garantias legais. Ok. Isso é uma coisa, Black Friday não suprime garantias. Então, está dado o recado, gente. Tanto para a compra de Natal, tem gente que vai aproveitar a Black Friday para fazer aquele, né? Vou comprar presente da família inteira, do cachorro do papagaio. Prestar atenção nas dicas do Procon. Vamos colocar o site do Procon aqui, por favor, produção. Para que você entre, veja a lista de sites que você deve evitar, das lojas que estão lá, o ranking daquelas lojas que recebem mais reclamação. Está aí o site, está aqui, ó. sjc.sp.gov.br. Vale para todo mundo, viu, Luquinha? Só colocar no Procon, na busca e você consegue ver. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Vamos sim. Vai aproveitar a Black Friday para fazer as compras de Natal? O pessoal está desanimado, viu, só. 71% disse que não vai aproveitar. E sabe como evitar cair em golpes as compras de fim de ano? Aumentou um pouquinho, 58% disse que sim. Olha só, então vale lembrar. É, que bom, né? Que bom. Que bom que a gente, isso evita a dor de cabeça pro Procon também. Já que quero agradecer demais a sua presença, desejar um lindo e iluminado Natal para você e para toda a sua família. Espero que seja tranquilo essa Black Friday e na semana que vem, não, no ano novo, a gente vai estar juntinho novamente. Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, trazer essas informações para vocês e não esquecer que durante o dia da Black Friday a gente vai estar com um plantão virtual através do Instagram do Procon, que é Procon SJC, e também do Facebook, que é Procon São José dos Campos. Pode ir lá. Luquinha. Bora nós. Obrigado, obrigado a você pela companhia. Um beijo, mãe, te amo. Feliz aniversário. O Igor conta pra gente o assunto dessa quarta-feira. Sabe qual que é o tema de amanhã? Eu esqueci. Brincadeira. Será que o esquecimento é normal nos idosos? Nós vamos tirar as suas dúvidas amanhã. Então participe com a gente. Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Vamos fazer compra com o Vale Shop. Bora viver e bora ser feliz. Até amanhã. Um beijo no coração. Tchau. Tchau. Tchau.